Música Vem na sua motocicleta, tão sozinha sem ter ninguém Sem saber como eu gostaria, que ela me levasse também E ela vai, e ela vem, sem ver nada nem ninguém E ela vem, e ela vai, um dia eu vou também Um dia eu vou também Mas faz tempo que eu espero, você não passa mais Fico triste, você não sabe, a falta que me faz Só queria saber porquê, você não aparece mais E enquanto eu não te pego, sei que não vou mais ter paz E ela vai, e ela vem, sem ver nada nem ninguém E ela vem, e ela vai, um dia eu vou também E ela vai, e ela vem, sem ver nada nem ninguém E ela vem, e ela vai, um dia eu vou também 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 E ela vem, e ela vai, um dia eu vou também E ela vem, e ela vai, um dia eu vou também Obrigado.